Fala pessoal, que sensacional! Eu sou o Daniel Jackson, sejam bem-vindos ao MJ Pan Forum e hoje nós vamos falar uma dúvida bem bacana aí que a galera tem aí pela internet, né? O que é Jackson 5 e o que é The Jacksons? Por que o nome da banda se alterou afinal de contas, né? E quais são as principais diferenças dessas duas formações? Pois bem, o Jackson 5 foi legalmente, oficialmente contratado em 1968 pelo Barry Gordon e isso foi o primeiro disco que saiu em 1969, eu fiz em 1969. Até o ano de 1975, o Jackson 5 lançou 10 discos, 10 discos inéditos pelo selo da Montown Records e o Michael Jackson em carreira solo havia lançado 4 discos pelo selo da Montown, inclusive para não fazer essa contagem aí em um vídeo futuro. Desde o ano de 1972, Joey e os filhos dele estavam já se queixando da Montown por conta da falta de liberdade criativa. Eles só tinham que gravar o que eram enviados para ele, o que eram escritos para ele. Eles não tinham nenhum dizer no conteúdo final, no resultado final, no produto final que eles estavam gravando, né? E isso acabou meio que irritando um pouco tanto o Joey quanto os meninos, porque todos eles queriam começar a produzir, queriam começar a compor, né? Depois que eles conseguiram o selo e o sucesso, eles queriam agora colocar a mão na massa, né? Eles eram artistas completos. Porém, isso foi se arrastando até o ano de 1975, em que o próprio Michael Jackson foi conversar com o Barry Gordon pessoalmente a respeito desta queixa que eles tinham, porém nada foi solucionado. O Barry Gordon não abriu mão à liberdade criativa para os meninos trabalharem. E foi então que no fim de junho de 1975, o Joey e os meninos fizeram uma coletiva de imprensa. Tudo isso para anunciar que eles estavam deixando a Montown Records e ingressando na CBS. Mesmo que o contrato com a Montown ainda ficasse ativo até março do ano seguinte, em 1976. Por conta disso, eles tiveram que trabalhar ali juridicamente, tanto a CBS quanto a Montown, a respeito do grupo, né? Como que ia ficar? Sendo que a Montown cedeu a permissão dos meninos gravarem por este ser o novo. Porém, o nome Jackson 5, tanto com o número 5 quanto por extenso, era propriedade da Montown Records e eles não poderiam usar de maneira nenhuma. E foi assim que, obrigatoriamente no caso, os meninos mudaram o nome de Jackson 5 para The Jacksons, né? Simplesmente Os Jacksons. Um dos integrantes da Montown, o Jeremy Jackson, o irmão do Michael, né? Resolveu ficar na Montown por conta de que ele havia casado com a Hazel, filha do patrão Barry Gordon. E muitos acham que este foi o motivo, embora o Jermaine tenha alegado na época de que era porque a CBS não sabia manejar música negra como a Montown sabia. Mentirou! E, coincidentemente, isso aconteceu numa época que o Michael Jackson já estava na adolescência. Então, muita gente divide de que o The Jacksons é o Michael adolescente e o Jackson 5 é o Michael criança. Porém, isso não é inteiramente verdade porque o Michael Jackson adolescente ainda fez parte do Jackson 5. Depois, em 1974 e 1975, houveram discos, né? O último disco do Jackson 5 saiu em maio de 1975, que foi o Moving Violation. E o último disco solo do Michael Jackson, Forever Michael, havia saído em janeiro de 1975. E o Michael tinha ali seus 16, 17 anos. Então, sim, o Michael adolescente ainda fez parte do Jackson 5, né? Então, desde essa formação nova do The Jacksons, eles lançaram seis discos entre 1976 e 1989. Sendo que este último disco de 1989, na verdade, não estavam presentes nem o Michael Jackson e nem o Marlon Jackson. Eles haviam um abandonado grupo. Nos grandes sucessos do The Jacksons, se a gente for resumir, Blame It On The Buggy, Shake Your Body Down To The Ground, Can You Feel It, Heartbreak Hotel. Lembrando que todas elas ali tiveram um pitaco, desta vez, dos próprios Jacksons, né? Tanto na composição, quanto na produção, quanto nos arranjos. Sendo que esta foi a grande diferença de eras, né? Eles já estavam muito mais maduros, muito mais preparados, muito mais experientes para poderem dar pitacos ali. E construir o próprio trabalho, a própria arte. Pois então, aí quais são as principais diferenças, então, de uma formação para outra, além do título? O que mudou ali, né? Bom, o que mudou a partir de 76, quando saiu o primeiro disco do The Jacksons pela nova gravadora CBS, foi que eles começaram a, timidamente e gradualmente, colocarem a mão na massa. Começaram a produzir uma coisinha ali, escrever uma musiquinha aqui. Tudo bem lentamente, até eles conseguirem dominar totalmente a arte deles, né? Além disso, também o que mudou bastante foi que o Jermaine saiu e o Randy Jackson entrou para substituir na formação nova, né? E outro marco bem bacana é que foi no The Jacksons pela primeira vez que seis Jacksons fizeram parte da formação, né? Isso não seria possível no Jackson 5, até pelo nome, né, bicho? Que foi no Mount Town 25, em 1983, quando o Jermaine se juntou a eles, né, no palco, formando seis Jacksons, e quando o Joey, ao ver aquilo, né, teve a ideia de estender para mais uma turnê com o grupo The Jacksons, né? Então, foi a primeira turnê e única que foram os seis Jacksons reunidos. Depois disso, o Michael saiu oficialmente do grupo em 87 e o Marlon saiu em 86. Então, o último disco do The Jacksons, que saiu em 89, que é na 300 Jackson Street, tem apenas quatro Jacksons. Então, olha só quantas formações diferentes a banda The Jacksons, ou Jackson 5, por assim dizer, se contar o início deles lá em 69, teve, né? Muito legal. Então, mas, pessoal, espero que tenham gostado. Eu sei que essa era The Jacksons 5, essa era The Jacksons, não tem muito interesse, então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. É muito importante você descobrir como o Michael Jackson se desenvolveu antes de chegar lá na era Bad, na era Dangerous, na verdade. Então, vocês sabem o que é o M.J. Vamos fazer um defeito até o final. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem o like, confundi aqui, mas tudo bem. E a gente se vê no próximo vídeo, tá ok? Obrigadão! Fui!